Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo de número 131, e ouçamos a leitura dos três versos desse texto. Livro dos Salmos, Salmo de número 131, assim nos diz a Palavra do Nosso Deus, Cântico de Romagem de Davi, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, uma das coisas mais difíceis, se não a mais difícil da vida, é esperar em Deus, é esperar por Deus. E esse Salmo, que é considerado por alguns como uma joia em termos de simplicidade, ele nos mostra de modo muito conciso, nos ensina, por meio de declarações e também de um chamado que é feito ao povo de Deus no seu final, aqui no final do Salmo, um pouco sobre esse importante assunto que é esperar no Senhor Deus. A declaração inicial tem três partes, a abertura deste Salmo. Perante Deus, Davi declara que nem seu coração e nem seus olhos se elevaram. Essas figuras aqui, corações altivos ou olhos altivos, são figuras que tradicionalmente na escritura indicam arrogância, indicam soberba e é algo contra o qual nós temos sido alertados em todas as escrituras, mas também, especialmente no livro de provérbios, na literatura de sabedoria, a alerta, por cima de alerta em relação a você olhar as pessoas de cima, a você se julgar superior, a você elevar o seu coração até alturas que não pertencem a você. É uma loucura, portanto, é um tipo de independência que as pessoas desenvolvem de Deus, o que só pode ser loucura, porque ninguém pode escapar e nem ficar sem depender de Deus inteiramente. E isso no coração de um fiel, de alguém que se diga crente ou fiel em Deus, é um verdadeiro veneno e dificulta extremamente a ele esperar no Senhor Deus, esperar que a vontade de Deus se manifeste em sua vida enquanto ele espera. E Davi continua afirmando que ele não tem pretensão, ele faz isso diante de Deus, levando em conta um observador onisciente, um observador a quem ninguém pode enganar. Ele continua dizendo que não quer ser Deus, ou não quer bancar Deus, ou não quer imitar a Deus nesse sentido em que Deus é exclusivo, único, que é a ideia de querer fazer coisas grandes e coisas maravilhosas demais. Essa também é uma fraseologia que pertence à literatura do Antigo Testamento quando se refere a grandes feitos de Deus. Davi diz, Senhor, eu não quero ser Deus, eu não quero ser como Adão, eu não quero ser como os grandes pecadores da Bíblia, que no momento em que pecam estão buscando uma autonomia, estão buscando fazer certas coisas que só Deus pode fazer de modo legítimo. e ele diz isso no versículo de número 1 ainda, que ele não anda à caça ou não anda à procura dessas coisas maravilhosas demais para ele. Nós não sabemos se ele está aqui dizendo que não está procurando ou não está procurando mais. Pode ser que ele tenha tentado no passado fazer isso, tenha recebido muitas consequências ruins em sua vida e pode estar implicado aqui quando ele diz, Senhor, eu não ando à procura de grandes coisas, esteja implicado, Senhor, eu não ando mais. Eu aprendi uma lição e eu não ando mais à procura de grandes coisas. E nós sabemos, certamente por experiência, aqueles que observam a sua própria vida interior, que o descontentamento, como todo pecado, nunca está sozinho. Ele sempre vem acompanhado de outros pecados. E um pecado que sempre acompanha o descontentamento humano é a indisposição para esperar em Deus. Quando nós estamos descontentes com o Senhor Deus, quando estamos descontentes com a vida que Deus tem nos dado, isso sempre está acompanhado de algum tipo de impaciência, algum tipo de indisposição para ouvir a palavra de Deus e para colocar em Deus a nossa confiança. Pois o salmista, irmãos, e neste ponto ele lembra muito o apóstolo Paulo, ou o apóstolo Paulo, melhor dizendo, lembra muito o salmista, ele diz que aprendeu a ficar contente onde está. Aprendeu a ficar contente em toda e qualquer situação e ele sabe que agora está em limites que são claros para ele. Ele sabe que é ali que Deus quer que ele fique. E além desses limites ele não quer passar, ele não se atreve a dar nenhum passo sem um sinal claro, inequívoco da parte de Deus. Porque boa parte dos problemas que nos acometem, boa parte da nossa soberba, boa parte da arrogância dos nossos olhos está ligada ao fato de nós desconhecermos os limites que Deus estabeleceu para nós. E aí quando você ultrapassa esses limites, você se torna outra pessoa. Em geral, fasesca, mentirosa, artificial, superficial. E é isso que Davi está dizendo aqui, que eu aprendi uma lição de me manter dentro dos meus limites e de esperar em Deus dentro deles. Essa ênfase de Davi ao afirmar assim, eu não tenho feito isso, eu não tenho andado assim, eu não tenho agido desse jeito, ela serve para destacar aquilo que ele passará a falar no verso de número 2, algo que ele tem feito que é exatamente o contrário desse verso de número 1. Observem, o verso de número 2 diz, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Davi apresenta aqui a situação dele atual de um modo poético, como que ia pintar um quadro aqui, marcado pela beleza e pela simplicidade, porque é certo que todos nós já tivemos a experiência evocada aqui por esta cena, que é a cena doméstica conhecida de uma mãe com o seu filho no colo, dormindo, não é? Ou descansando no colo da sua mãe. Quem é a mãe aqui? Quem é o filho? A mãe é Davi. É o próprio Davi. E o filho é a sua alma. Filho aqui tem o sentido de um filho de mais ou menos 3 anos, que era a idade média de desmame de uma criança naquele tempo em Israel, quando ela deixava de mamar oficialmente. Literalmente, o texto nos diz assim, como uma criança desmamada, eu estou sobre mim mesmo. A linguagem é um pouco complexa, não é? Mas a ideia está clara aqui, irmãos, é que Davi está em paz com ele mesmo. Davi encontrou paz dentro do seu próprio coração, que é a paz de um menino que está com a mãe, mas não está mais com a mãe, ansiando o leite. Ele está com a mãe por outro motivo, agora já satisfeito e contente. Ele ainda espera na mãe. Ele espera que a mãe vai cuidar dele, vai protegê-lo, vai ajudá-lo. Mas ele não faz mais com aquela ânsia que ele tinha, com aquele desespero que ele tinha da época em que ele se relacionava com a mãe puramente por necessidade, que é a época em que as crianças ainda mamam, irmãos. Esse desmame sobre o qual Davi nos fala, nesse verso, a julgar pelo versículo de número 1, pode ser desmame de ambições, algumas ambições que ele nutria antes e que, por algum motivo, a sua alma desmamou, a sua alma quietou-se dentro dele. E o segredo dessa quietude, desse contentamento, dessa tranquilidade, ele está no verso de número 3, que, de certo modo, aplica essa mensagem e também explica os dois primeiros versos tratados por Davi. O verso de número 3 nos diz, Davi agora faz algo diferente. Antes ele falava dele mesmo como a mãe e da sua alma como sendo o seu filho. E agora ele, como que aplica essa ideia, ele põe Israel no papel de uma criança e Deus é que é posto aqui no papel de uma mãe, uma mãe confortadora. Essa imagem não é muito comum, na verdade, você só encontra nos salmos inteiros. Essa ideia, essa sugestão de Deus como uma mãe, você encontra também essa sugestão em Isaías, no capítulo de número 49, aquela comparação, pode uma mãe esquecer-se de um filho que ainda mama, mas mesmo que ela se esqueça, Deus não se esquecerá de ti, então não chega a ser uma identificação. Mas há aqui uma correspondência muito interessante do cuidado de Deus com o seu povo, com a ternura de uma mãe, no caso aqui, há um filho ou uma filha que deve confiar nela, não com aquela voracidade de uma criança que se relaciona com os pais na primeira infância apenas por necessidade. Mas, ao mesmo tempo, ela está contente com a mãe e mesmo assim sabe que continua a depender dela, meus irmãos. Isso aqui é muito bonito, uma pintura, não é? É muito difícil você entender isso palavra por palavra, mas o quadro geral diz muito acerca da experiência de Davi e também daquilo que é projetado sobre todo o povo de Israel como um chamado. Então, esse exemplo do salmista, nos primeiros versos, passa a ser agora um modelo de como o povo de Deus, de como a igreja de Deus deve esperar pelo Senhor. Então, aqui está estabelecida uma ideia que nem sempre as pessoas têm ou que não é muito óbvia, é que é possível a um fiel viver contente com Deus e, ao mesmo tempo, esperar por Deus. Normalmente, a ideia de esperança liga-se muito à ansiedade, a lutas, etc., etc., mas, aqui, isso não é apresentado. Aconteceu alguma coisa na vida do salmista que faz com que ele permaneça contente onde está, na situação em que está e, ao mesmo tempo, permaneça esperançoso, crente que Deus há de ajudá-lo no futuro, que Deus há de continuar a sua condução e a sua vida. A ordem das ideias, irmãos, nesse salmo é muito importante. Vejam que Davi afirma, na abertura do salmo, que ele amadureceu. Diz que ele não queria mais ser Deus, isso é fruto de pessoas que não são amadurecidas, não entendem como a vida funciona, que Deus é Deus, que o homem é o homem, que Deus não tem limites, que nós temos limites. Então, as pessoas que se acham deuses ou agem como se fossem deuses ou deusas, elas são ainda imaturas e ele diz que alcançou aqui certo grau de maturidade pela graça de Deus, certamente. E ele diz que não queria mais ser Deus, ele tinha desistido dessa ideia louca dele. E ele diz também, no versículo de número 2, que passou a viver tranquilo em relação à vida, apaziguado consigo mesmo. E ele chama depois, na sequência, o versículo 3, Israel a esperar em Deus. O que nos dá a entender é que, no versículo de número 3, ele revela o segredo dele. O segredo é que ele passou a esperar e também a depender do Senhor Deus para tudo, irmãos. A raiz de toda inquietação é esse desejo nosso de não querer depender de ninguém. É por isso que as pessoas querem ficar ricas, porque o dinheiro é um dos maiores rivais de Deus nessa questão de criar uma ilusão de segurança, de dar uma ideia de segurança. O que é que as pessoas querem quando querem ficar ricas? quando querem depender de todo mundo? Elas querem controle da sua própria vida. É para que o patrão nunca mais fale grosso com elas, é para que a mulher não xingue mais, nem o marido xingue mais, é para que ele possa comprar a casa da mãe, do pai, para que ele possa realizar os sonhos que hoje são detidos pela falta de dinheiro. Então, em geral, o dinheiro é visto como um fetiche, como uma espécie de feitiço que traria a felicidade total para a pessoa, que significa na prática autonomia, autonomia, o controle absoluto de toda a sua vida. Pois é contra isso que Davi está falando aqui, irmãos, está mostrando que a raiz de toda inquietação é essa, é o desejo de não depender de ninguém, inclusive de Deus, e principalmente de Deus, de Deus. Esse é o fundo de muitas, muitas, muitas inquietações pelas quais as pessoas passam hoje. No fundo, elas não querem, é humilhante. É claro que ser humilhado por Deus é parte do processo de elevação, é parte de um processo de elevação. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, quando Deus nos humilha, não é uma punição, não é porque Ele é sádico, é porque Ele está tratando o nosso coração com o fim de nos colocar no lugar mais alto. Mas existem pessoas que não querem nada com esse tratamento, elas querem pular essa etapa e elas querem logo obter essa tal de exaltação, que na verdade é só um símbolo de algo que as pessoas querem sem a presença do próprio Deus, irmãos. No entanto, nós devemos fazer um contraponto aqui, porque eu posso dar a impressão aos irmãos, e o texto não quer dar essa impressão, de que a abertura desse salmo é uma espécie de eu não estou procurando nada para a minha vida, eu não quero crescer, eu não quero progredir, eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho, tudo aquilo que Deus me deu, eu agradeço, mas eu não preciso buscar mais, as oportunidades que se abrem para mim eu já não tenho interesse, não é sobre isso que o texto está falando, irmãos. Se fosse, nós teríamos de averiguar isso em relação a quem escreveu. E se vocês forem atrás da biografia de Davi, vocês vão ver que era um homem que enfrentou desafios do início ao fim da sua vida, constantemente esse homem lutou, constantemente esse homem teve êxitos na vida, teve derrotas, teve muitas dificuldades, mas você nota que a vida dele é uma constante luta para agradar a Deus e um constante aproveitamento de oportunidades que o Senhor Deus lhe tinha concedido, irmãos. Só que contentamento, a ideia de contentamento, ela não está ligada à ação, não existe uma ação chamada contentamento, contentamento é uma postura da alma, irmãos, que é ordenada em qualquer situação. Se você está muito ruim na área, você tem a ordem de Deus de ser uma pessoa contente. Você não progride, por exemplo, numa área, você tem a obrigação de estar contente ali, mas isso não exclui o fato de você esperar em Deus pelo progresso da sua vida em determinada esfera da sua vida. Então, se você pensar na pobreza, você é chamado para estar contente se você é uma pessoa pobre. Mas não significa que Deus não te dê oportunidades para ter o que comer para mais do que um dia. A mesma coisa na doença, você é chamado na doença a estar contente. Mas isso não significa que você não queira comprar remédios ou que você não possa pedir a alguém ajuda para comprar remédios para você. É que, em geral, nós vemos essas coisas como antagônicas, mas aqui elas estão amarradas, digamos assim. Elas estão juntas. É possível você ter uma postura de contentamento em qualquer situação e, ao mesmo tempo, você ter esperança em Deus para mudar qualquer situação da sua vida. Essas coisas, elas são perfeitamente compatíveis dentro do esquema de Davi e, portanto, dentro do esquema bíblico, irmãos. O nosso grande desafio, portanto, é fazer essa criança sossegar, essa criança dentro de nós. E isso, certamente, não é simples. É provável que Davi tenha levado um grande tempo. Isso aqui pressupõe algum tipo de conflito interior, de luta, não é? Como ocorre, de certo modo, uma luta de uma mãe tentando desmamar um filho, fazer o filho parar de mamar. Nós temos essas ideias aqui implicadas. E, sobretudo, a ideia de nos contentar com aquilo que nós já alcançamos e continuar esperando em Deus, isso é difícil. O que acontece, em geral, são pessoas que se fecham e dizem não, eu não quero mais esperar porque isso me abre para um monte de coisa, de ansiedade, de problemas. Eu prefiro ficar com isso que eu tenho hoje do que me abrir para esperar que Deus talvez faça alguma coisa. Você tem esse extremo, mas você tem o outro extremo também, que é o caso da ansiedade. Alguém que diz, eu vou conseguir, vou fazer isso, etc., porque não tem contentamento na vida, porque não está satisfeito em Deus no lugar onde está. Essas duas coisas juntas é o que Davi está falando aqui que, pela graça de Deus, ele alcançou, irmãos. E esse tema da dependência, ele não está apenas aqui nesse salmo, nós podemos vê-lo especialmente no ensino do nosso Senhor, que associou a dependência à infância. Nós lemos no início do nosso culto um texto sobre isso. E ele diz que a maturidade de um cristão significa ou consiste nele ser uma espécie de criança, não na teimosia, não na inconsequência, não na precipitação, mas na dependência de Deus. Então, ser um adulto em Cristo consiste em ser um adulto para todo mundo, menos para Deus. Diante das pessoas, você pode ter 18 anos, 20, 30, 50, 80 anos, mas diante de Deus, vocês têm sempre que se apresentar, que se colocar como uma criança, nos braços de sua mãe, irmãos. Tanto uma criança contente, como também uma criança dependente. A criança que desmama da mãe, eu repito, ela deixa de amar por necessidade e ela passa a amar por outro critério, mais sublime, menos material, digamos assim. E Deus nos chama a isso nesta noite, irmãos, a sermos pessoas ao mesmo tempo contentes e dependentes. O dualismo do nosso mundo nos diz, não dá para fazer as duas coisas. Ou você é contente, ou você é dependente. Não dá para você depender de Deus e viver em contentamento. Davi diz, dá e o pior. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Se vocês escolherem um desses lados, vocês vão pecar contra Deus. Ele está dizendo, tomem cuidado com isso. E ele dá esse testemunho, e ele chama o povo de Deus a abraçar essa sua postura que, pela graça de Deus, ele alcançou, irmãos. Então, nós temos aqui, nesses três pequenos versos, de modo muito simples, o segredo da harmonia interior, da harmonia da alma, que é esperar em Deus, tendo ao mesmo tempo contentamento no coração. Eu escolhi esse texto porque, para mim, ele expressa bem a vida e a conduta do nosso reverendo Adir. Eu preguei uma vez também no aniversário do reverendo Lutero e acho que, igualmente, isso expressa a vida do nosso irmão. Deus nos abençoe. Amém. Amém.